Ou seja, vamos lá tio Lewis, nem vi se eu tenho dinheiro, ih, outro, ih cara, outro acidente aqui mano, vixe tio Lewis, vamos parar aqui, ah automaticamente né, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o carro tá com as rodas viradas pro álcool, aí desligou, 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 não desligou não, o que tá acontecendo aqui cara, será que esse carro vai explodir cara, não tem ninguém aqui, o carro macetou velho, nossa tio Lewis, não consegui resgatar ninguém ali não mano, vambora mano, vambora mano, se tiver alguém ali, já morreu, vambora tio Lewis, vambora tio Lewis, vamos picar muda aqui velho, nossa tomara que não tenha nenhum radar aqui que fotografou a gente que a gente não prestou socorro velho, não pode galera, tem que prestar socorro velho, já vai que alguém tá precisando, ah é isso, república federal tcheca e eslovaca, ih, é a tcheca e eslovaca se separou, virou república tcheca e eslovaca agora, 40 anos agora com a queda do muro, eles mudaram o nome, é, é, Iguoslávia também deixou de ser Iguoslávia, mas é, é política né, política é assim mesmo né, o mundo está mudando em breve, veremos o quanto, nossa senhora tio Lewis, você não sabe nem, não sabe da maior velho, vixe, se isso aqui se passa logo depois que a tcheca e eslovaca mudou de nome, tio Lewis, as coisas vão piorar muito, o mundo vai ficar louco, nego vai falar que é certo comer bebê, fazer cocô pra cima, opa, e aqui mano, ixi, não consigo passar não velho, mas tá cheio de acidente essa rua aqui mano, passamos, passamos, passamos aí tio Lewis, vai daí tio Lewis, passou, nossa mas tá zoado isso aqui hein, você sabe, eu fiz essa jornada ao contrário muitos anos atrás, ah, você vem da república tcheca pra cá? Quando eu era bem mais novo e os nomes não me escapavam tão facilmente, gente, o mundo era bem menos turbulento no passado, na, tinha guerras né, mas, nada como hoje cara, hoje em dia, o pessoal tá achando normal até fazer, até banheira de Nutella tá normal, vai entender, é, tá tudo normal aqui, tá em uma zona, opa, opa, duas caixas cara, nossa, deixa eu parar aqui no cantinho aqui, que eu vou pegar essas duas caixas pra mim, o que será que tem nelas? paracha, 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 quer sair com o W, mas não sai com o W, essas duas caixas será mano, vai ter um cadeado, tá vendo? e comprar, e comprar uma, alguma coisa pra, ele tem mais uma? tá bom tio Luiz, não se preocupe, apenas tenha certeza que não estamos tentando levar nenhum produto banido pela fronteira, ih, banido pela fronteira, como assim? Lepzin, nossa, nem vi a placa velho, mas tá fechado Lepzin, Lepzin, onde que é Lepzin? Acho que é Noruega, Lepzin, Lepzin, onde que é Lepzin, é Inglaterra, será? Não lembro, bicho, o motor tá zoado, o motor tá fudido, ai, 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 ferrou, ferrou, meu Deus, e agora? putz, e agora? nossa, se eu parar ele não vai mais voltar a funcionar, logo de noite que foi quebrar o motor, puta vida caraca, que carro velho mano e agora, eu vou parar onde cara? o carro tá saindo fumaça, mas não nossa, perdi outra placa velho, puta vida mano, Dresden é pra virar? nossa, não sei velho, não sei, vou virar, vou virar, não sei cara puta vida, perdi a placa velho, puta, que raiva velho, por que que eu virei velho, por que que eu virei? vamos tentar ver se aqui tem uma cidade, né hã? isso isso, tem alguma coisa parada aqui hã? peças de motor? uma garagem, tá fechada bateria, tá 100% carregada combustível motor original, nossa nossa vou abrir aqui o que que tá de errado no nosso carro? onde é minha chave? onde que tá minha chave? não como que eu faço pra pegar minha chave? onde tá minha chave? eu não sei onde tá minha chave, caixa de ferramenta? uma chave, tem uma caixa de ferramenta aqui não tem caixa de ferramenta velho vou abrir a garrafinha não, água tem água tem tem combustível? não tem mano, eu precisava de consertar, mas eu não tenho chave eu não tenho chave, mano, onde tem a chave, mano? a bateria não dá mais pra tirar ali, cara, não sei mais o que faz com a bateria 2 de 3 a bateria, a bateria bugou mesmo, velho esse aqui, durabilidade, 3 de 3 sem mistura de óleo, 2 litros de combustível pegar, vamos ver tem 2 litros, né? acho que dá pra ir, né? o outro acho que acabou, porque acabou a gasolina tem 2 litros nesse tanque será que dá pra ir? vamos ver dá pra ir vamos lá, vamos, vamos, vamos sair daqui é pra ter vindo aqui, se tivesse tivesse aberto, mano, pra gente consertar aí, né? mas não tá, tá fechado off esses remédios aí, cara o que será isso, hein? deixa eu acender o farol, né? tá de dia, tá de noite agora ó, o farol tá zoado ali ali é a cidade, deve ir direto pro hotel e pegar um quarto pra essa noite tá, bom se a gente chegar, né? usemos a fronteira pra RFT amanhã de manhã ah, deixa eu... tem que ler, né? por favor, desligue o pisca-alerta tô tentando, mas tá clicando aqui não é iluminação não, mano o que que é iluminação? é aqui que é o farol é o pisca-alerta burro liguei o pisca-alerta opa, 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 opa chegamos na cidade cadê? ali tem um negócio pra consertar tá? cadê essa desgraça desse hotel, cara? pô, tinha que ter uma placa bem grande falando onde tá esse hotel, velho difícil de achar, cara será que aqui? lá está o hotel, beleza acione na frente, tá? beleza, vou estacionar calma aí, calma aí não vai sair com o carro andando ixi puta vida o carro não conseguiu chegar até o final, velho ah, mano ah, que saco, velho ah, mano, vambora vem, vem, ô tio Luiz vem embora vem, vem ah, mano ele não vai vir se não bem-vindo, você ficará conosco essa noite? sim, eu quero ficar custa 20 o quarto carteira está no porta-luvas do carro, tá bom o tio Luiz não vai dar pra estacionar o carro acabou aí, a gasolina não tem gasolina não, bora tio Luiz vem meu Deus, ele não quer sair do carro ah ai, está tudo errado nessa viagem, cara odio essa viagem odio, 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 odio não quero mais não quero mais essa viagem você ficará na quarto 2B no segundo andar, tá bom nós pedimos a gentileza que não incomodaram os outros hóspedes durante a sua estadia, tá bom meu Deus, você vai ficar dormindo aí na rua aí vai dormir na rua aí, é o 2B, é o 2B 2B, bora caraca, tem grilo aqui dentro do quarto, mano que lugar horroroso aqui ó é o 2B o que? o que? ah 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 ele passou um dinheiro nossa mano é o 2B, é o meu quarto é o 2A estou tentando dormir aqui só sai comandando, pessoal daqui a pouco vamos expulsar a gente daqui galera Cadê a atendente? Qual quarto que é o meu mesmo? Ah! Rapariga, me dá aqui essa chave, mano. Acho que se eu abrir a porta ele vem, cara. Não deu, o carro não chegou. A velocidade não chegou. Pois, ó. Aqui. Aí, tio Luiz. Vou pegar essa chave aqui, mano. Bom. A chave fica aí? Tá bom. E o tio Luiz? Vou deixar aberto pra você aí, viu? É, um quartinho até que esquemado. O que que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? Será? Tem alguma coisa? Eu vou saquear. Vou saquear a dor. Dormi, velho. O tio Luiz não vem? O tio Luiz ficou lá no carro, lá. Ele não vem, cara? Ixi, será que ele dormiu no carro mesmo? Caraca, acho que ele dormiu no carro, mano. Nossa! Putz, tá de noite ainda. Ai, meu Deus do céu. Tá de noite ainda. Ele não dorme. Ele não vem dormir. O carro não tá chegando, tio Luiz. Deus. Ele não vem dormir. What the fuck? Ele dormiu, mas tá de noite ainda? Nossa, a gente vai ter que sair de noite. Nossa, mas não tem gasolina, não tem nada. O que que é isso? Ah, aqui é um posto de gasolina. Olha que beleza. Bob Esponja. Pega. Água se mexendo sozinha, meu irmão. Tem que levar isso aqui até lá, velho. E não tem como chegar. Vou ter que comprar combustível. Não sei como. Mas, galera. Vai ficar pro próximo vídeo. Galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui. Deixa o gostei que a gente faz mais, tá? Eu gostei pra caramba. Apesar do carro ter dado vários problemas na primeira noite já. Se vocês gostaram da Jalopi, galera. Deixa vários likes. Enche o vídeo de likes, certo? E é nóis, galera. A gente tá pronto pra nossa próxima aventura aqui. E o carro tá zoado. Vou ter que tentar chegar ali de algum jeito. Não sei como. Vou comprar gasolina, né? E é nóis. Certo, galera? Então é isso. Deixa o seu gostei. Clica no like. Mostra o canal pra todos os seus amigos. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.